Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0, eu fiquei um tempinho sem gravar aqui a série, que eu estava gravando outros jogos e outras séries, mas vamos dar continuidade aqui agora, preciso lembrar o que eu estava fazendo, a Ana estava dormindo, está em quantos porcento já o descanso? 79, ainda não posso despertar ela não, tem que esperar mais um pouquinho, eu botei para construir aqui mais uma refinaria, vamos fazer mais projéteis, deixa eu puxar esse cabra para cá, vamos reinstalar isso aqui mais perto dos armazenamentos, e o que mais? O que mais? O Pete está convertendo, como é que está a situação ali de converter, nossa senhora, ele está tomando mais 70 de desabafou duas vezes, e a certeza dele baixou para 32, e o Fábio está quase podendo utilizar ali o converter novamente, vou esperar a Ana voltar, talvez eu consiga fazer algumas cerimônias para tentar trazer alguém, vou colocar aqui o despertar automático, eu olhei aqui e não coloquei, despertar automático da Ana para ela levantar sozinha, se você não colocar aqui ela dorme, e até você ir lá e acordar ela, tá? Vamos ver aqui, eu estou fazendo os combustíveis já, né? Certo, o Atsumi entrou no final do episódio passado, 19 corpo a corpo, o Pete tem 9, 9 e tem construção, o Pete é meio ruimzinho, né? O Pete é meio ruimzinho, acho que eu vou matar o Pete e ficar com a Atsumi, pelo menos ela faz de tudo e ainda cozinha, né? O Pete, ele poderia ajudar na construção também, que atualmente só praticamente a Ana constrói por enquanto, né? O menino aí já está com 15, quase 16 de mineração já, o Fabiano Olha lá, o Fabiano, o Fábio tentou de novo, vamos ver se a gente consegue usar a conversão aqui nele aqui agora, aproveitar que ele baixou para 27, vamos ver, a gente consegue aqui, 17, beleza, consegui baixar 10%, nota, tá lagada só Quanto falta para a Ana voltar, tá, vou acelerar mais um pouquinho, eu estou com uma nave desfoliante aqui, vou ver se eu consigo, assim que a Ana acordar Eu vou liberar o Pete e vou prender a Atsumi Tentar ficar com os dois, vai, vamos tentar ficar com os dois Se a Gisele acordar, a gente tenta fazer uns umas cerimônias aí para trazer mais uma galera Porque temos material aí para mais algum tempo Talvez em breve a gente faça aí a Aqui o box, né, da singularidade, né? Para me gerar daqui o box da singularidade, não sei ainda Talvez eu vou fazer, talvez eu faça ela aqui, ó Nesse ponto aqui, me parece um bom local Mas por enquanto está dando para segurar Foi para ser em mil agora a minha riqueza Minha riqueza máxima para ser contabilizada para a dificuldade é 400 mil Passou de 400 mil, não importa mais a sua riqueza, tá? Fica capado em 400 mil a dificuldade pela sua riqueza Acho que é 400 mil, ó, a Ana acordou Vamos agilizar o processo aqui de criação Para encher logo tudo aqui, né? Fabiano consegue fazer isso aqui? Não está atribuído só, mas ele consegue Deixa eu ver como é que está os trabalhos aqui do Fabiano Acho que é aqui, refino, né? Colocar aqui que ele não tem como falhar Deixa ele acordar, que ele está descansando Fabiano está de boa? Vai lá, Fabiano Prioriza, e Ana Espera aí, em vez de priorizar Ó, a Tsume pegou tiro certeiro Vamos tentar fazer aqui um advento Qualidade esperada 50%, 17% para ser inesquecível 50%, 67% de chance de ser bom Se for lindo ou inesquecível, pode atrair alguém Vamos lá, vamos tentar Vamos acelerar o jogo aqui e tentar Fazer isso aí acontecer Vamos ver se vai dar Eles gastam madeira, né? Manda embora Vai rolar Putz, terrível, mano Qual era a chance de ser terrível? Vai lá, Ana Próximo Não Aqui Vamos lá, começar O Fabiano pode ir fazendo aqui, né, Fabiano? Já que você não está fazendo nada Ah, você está de brincadeira Impressionante O jogo não está ajudando, não Vou tentar mais uma vez Vamos lá Ah, o Fabiano está participando, pô Da Negócio Mas não vou trazer ninguém, sério mesmo Impressionante Tem só mais uma Essa aqui, no caso Vai Vamos ver Já gasta logo tudo, né, o festival É bom que eu fiz antes do invernão Vamos ver Aê Já ganhei a reforma E um Um viajante se juntou Confirmar Vamos ver onde é que entrou Entrou lá por cima Links O que a Links tem de bom? Olha Tiro Cozinha Cultivo Medicina Chegou o médico, gente Chegou o médico A médica, né, na verdade Desculpa, desculpa Desculpa Eu tenho Dificuldade com nomes, tá Eu olho o nome Eu não olho o sexo aqui É, já chegou com o que? De equipamento Menos 26, tá Ok Dá play aqui Pra ela ir indo pra cá E vamos ver aqui O que eu vou fazer Deixa eu colocar aqui Pra ela fazer alguns trabalhos Aqui que são específicos Certinho Ok Ela já chega com a minha Ideologia, né Academia Tecnológico O pitch tá quase lá 9.7% de certeza Pelo menos uma cerimônia Deu certo É, eu descopiar a receita Desse aqui Como é que usa esse? O clone mesmo? Deixa eu ver aqui É só pôr aqui, né E copiar, não é? Não, não é Ué, tem que clonar aqui primeiro? Ó, são essas daqui Ah, tá É aqui que eu tenho que clonar primeiro E depois eu colo nessa aqui Aí já copia tudo de uma vez Pimba Aí não precisa ficar pôr num um por um Tá, isso aqui é mod, tá Isso aqui é mod Vou dar uma acelerada nas coisas aqui Eita, pô Só foi eu clicar em acelerar Já deu os ites aqui Apaga Isso Certo Deixa eu ver como é que tá aqui As tarefas estão ok Estão ok A Gisele já tá produzindo Tá, já tá vindo pra cá Os combustíveis já Crise de crença do pitch Aí, pronto Aleluia O pitch agora é convertido Nossa Ainda não Falta só uma pingoladinha Pra ele ser convertido É que ele teve a quiz de crença E ele perde Agora foi, né Não? Não, ainda não foi Tem que esperar alguém chegar lá E dar uma convencida nele Fábio, vai lá Peraí Deixa eu Dar o play aqui Ele tá no meio de uma De uma crise, né Tem que esperar ele terminar o desabafo dele Ele tá full pistola Deve ser dor Privada de diversão Não mudei o cronograma dela Não mudei da Lynx Acho que assim Tá ok Área de trabalho somente Eles tão sem Nem vi que eles tavam fora da área de De trabalho Tá Deixa eu colocar Deixa eu ver como é que tá essa receita aqui Largar a mulher estoque Não, pode largar no chão Beleza A Lynx tá com uma pistolinha A Gisele A Tsumi tá com Qual que são os traços aqui? A Lynx é purista do corpo Purista do corpo É sacanagem, né Mas tá bom Vai ficar aí Pra nossa ideologia Não é um bom traço Não é purista do corpo E o Fábio Está 94% Esperar ele virar 5% E aí já Faço Coloco ele na cápsula Aqui de crescimento No tanque de crescimento Pra ele virar adulto logo Bora, Pit Nossa, o humor dele tá no talo Ai, acho que ele foi agora Só dormiu só Voltou ao normal E aí a próxima é a Tsumi Eu consigo já converter ele agora Deitou pra dormir de novo Esse Zé Ruela Faltava comida pra ele Nossa, o quartel aqui Tá muito impressionante Ganhos bosta, né A Gisele deu uma melhorada Acorda, Pit Não vai acordar Vai dormir um pouquinho ainda Ó, quase cheio já de combustível O arroz baixou ali Pra 1033 Mas não tem problema Muito bom Se a Ana tá consertando as coisas É um bom sinal Aí, ó Sinal que ela vai ir Pra tarefas secundárias Quando ela terminar isso aí Se a Tsumi tá ociosa Deixa eu colocar ela aqui, ó Pra ela executar alguns trabalhos Aqui Que ela tá desmarcada Não, esse aqui não Nem esse aqui É só o refino mesmo Que não precisa de habilidade Não tem como falhar Todos podem fazer refino Na verdade, né Aí assim Se tiver os quatro cheios Aí o combustível já começa A ir pra fabricação de explosivos Eu tava pensando na cozinha, né Já faz um tempo Já que eu tô pensando Em fazer minha cozinha Usar essa área aqui, ó Ai, caramba O pitch acordou E eu não Ninguém foi lá converter ele? Sério mesmo? Poxa Ele foi pra 46% Ué, ele voltou? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui 0% que eu já tentei Ele voltou, tá? Olha lá Baixou agora pra 42% Então o que aconteceu? Será que eu demorei demais? 32% Ô, pitch Tá sacaneando mesmo, hein Aglomerado Mecanoide Vixi, Maria Mais um Deixa eu ver pra onde ele vai 6.304 pontos E veio com Supressor Psico Masculino Não tem Tem campo de força Tem campo de força Tem campo de força Tem 3 E mesmo que venha E mesmo que venha Não seria forte o suficiente Pra lidar com isso aqui O máximo que eu poderia tentar fazer É sacrificar É sacrificar alguém O proponente só pelo teste Sinceramente eu não lembro Vou falar a verdade Eu não lembro a última vez que eu usei um troço desse Vou tentar priorizar isso aqui É galera, acho que É o fim da série, tá? Acho que não vai rolar Acho que não vai rolar Deixa eu mudar aqui a munição Acho que eu nem preciso, né? Mudar, pegar o projétil aqui Ó, pronto Vai lá, Fábio Peraí que eu tenho que mudar isso aqui Pra cá, ó Ele não vai mudar Enquanto não trocar o projétil, né? Pega lá, Fábio Boa, garoto Ó lá Só quero fazer só um Peraí Forçar o ataque Aqui, ó Eu não tenho certeza Se ele vai desarmar Pra sempre Acelera um pouquinho mais Calma, calma Calma Qualquer coisa a gente transforma Pior que eu não tenho muitos tiros, né? Meu cano reforçado Desabilitou, ó Não desabilitou não Ó Estunou aqui, ó Mas o escudo aqui Tá 100% Ciclo de recarga 10 dias Hum Tá Vou acelerar Mano, eu acho que ali é o É o fim da série, tá? Eu queria muito Que continuasse Mas pelo visto Não vai dar pra segurar aquilo ali Pô, termina, mano Esse moleque chato Ele já pegou mais um ponto? Não, ainda não Falta dois pontinhos Tá frio pra cacete lá fora Tem bastante aço já Crise de crença do Peach Agora vamos ver Cacete, ele mudou de religião, mano Ele foi pra religião Da Tzumi Tá de sacanagem comigo, né? A Link está passando frio aqui Cadê os casacos? Eu vendi todos? É, eu pensei que tinha sobrado algum Os meus casacos É, eu sei que eu deveria ter guardado Os materiais Mas eu precisava trocar Por coisas mais úteis No momento, tá? Eu sei que eu deveria ter Feito roupas Com pele de urso E tal, essas coisas Mas Agora já foi Não tem como chorar Mas eu acho que não ia adiantar Muita coisa não, tá? Acho que aqui já Azedou o pé do frango É Ela tá realmente com muito frio Porque aqui tá Menos 54 E ela só aguenta Até menos 26 Eu vou ter que botar ela Na área de criança mesmo Ixi, Maria Caiu, voltou Caiu, voltou Tô vendo a degringolada Começando, hein? Tô vendo a degringolada Começando Deixa eu ver se Perdeu alguma coisa aqui Perdeu o dedo mindinho Putz, mano Tava indo tão bem Até vi esse ataque aí Dá uma segurada E ver o que o range Manda pra nós Bom, as raízes escuras Pelo menos tá saindo, né? Isso é importante Tenho bastante aço Minha fabricação de componentes Já começou A Ana tá fazendo ali É demorado mesmo Poderia fazer o pulmão do Fabio Mas, mano Agora eu não vou fazer mais nada Enquanto eu não conseguir resolver isso aqui, tá? Agora, de fato Azedou-se o pé do frango aí Troca aqui pra projétil Explosão grande Certo? Ele tentou converter Tzumi E a Tzumi foi pra quanto? Só subiu E o Peach Deu uma descidinha E lá vai o Fabio de novo Tentar converter o cara É a terceira religião É a terceira religião que ele passa já O negócio tá feio Vai lá, Ana Confio em você Faz aí projéteis Eu vou tentar resolver pelo menos um Ó a velocidade de produção dos projéteis Muito rápido Xô, né? É braba mesmo Acabou os materiais Como eu não vou usar agora isso aqui Acho que eu vou Desconstruir pra pegar o combustível de volta Mas acho que só volta a metade, né? Tem que voltar a fazer combustível de novo Mas, Fabio Vamos tentar Destruir essa aqui pelo menos Depois que mudou esse negócio de ter cano reforçado Azedou o pé do frango, né? Azedou o pé do frango Vamos tentar destruir isso aqui, vai Vamos lá Uma Duas Opa Eita, três seguidas ele acertou Ah, zumbi do psico feminino alto, mano Ô, Rabicho Tava indo tão bem Pô, eu tenho quatro mulheres na base Olha, consegui Agora eles vêm pra cima Putz, bem na hora do zumbi do psico Ai, malditos Todo mundo com arma? Sim, né? É... Equipe esse aqui Sumi Equipe esse aqui Vocês vêm pros seus pontos aqui de contenção Vou colocar os robôzinhos aqui E vocês todos Vêm pra cá Olha lá como eles vêm Se ficou alguém pra fora Acho que estão vindo atacar aqui, né? É, turbina de vento Filha da mãe Malditos animais Fica aqui Deixar a Ana Sumir aqui no meio Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Vamos, filho Você tá esperando o que pra me atacar? Droga Droga Eles vão... Ixi, nem deu isso aí Ih, rapaz Nem deu Tchau Tira o 15, hein? Eu vi ali Perdei a turbina de vento aqui, ó Mas tá bom Pelo menos depois eles vão vir pra cima de mim aqui Pode vir, pode vir Acho que eu tinha que mudar isso aqui pra coluna, né? Pra eles não pararem aqui Acho que aí tem que ser coluna Ó o robôzinho já vindo pegar chás com as tranqueiras Quebraram mesmo, ó E mais? Ai, esqueci de mudar os robôzinhos lá pra dentro Vai morrer Tá bom Pelo menos distrai aí, vai Isso Deixa todo mundo vir agora Moleque tá com frio Eu vou mandar os dois entrarem já Que aqui eles vão vir devagarzinho Então não vai ter problema Pode entrar os dois aí Como é que eu vou fazer pra lidar com aquela desgraceira lá em cima, hein, mano? Tchau 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 E tchau Próximo Isso Pega todos os corpos aí Gisele Fica um pouquinho mais pra frente Ai, Fábio Ele não parou aqui pra atirar, não Ah, não Sacanagem Como é que ele atirou dali? Sai Demônio Tchau Próximo Tchau Beleza Esse aqui já era Fábio ficou irritado logo agora, né? Ok, fase 1 completa Pode liberar aqui Pode liberar aqui O Fábio se acalmou Vou usar aqui a ferramenta de permitir de volta Eu ganhei aqui um componente avançado, ó Que é muito bom Pega essas coisas aqui Como é que eu vou fazer pra lidar com o supressor psíquico que inicia em 11 dias E agora eu tô ainda por cima com o zumbido psíquico feminino alto Eu vou ter que esperar passar esse zumbido Ahn... Vamos lá Planograma Vou colocar todo mundo pra recriação Vou ter que mudar aqui as coisas Certo? Eu não tenho nenhum... Eu não plantei, né? Agora seria legal ter uns negocinhos diferentes aí pra usar Umas paradinhas Olha isso As quatro As quatro detonadas Tem que esperar acabar esse zumbido Pra gente ver quais providências tomar com isso aqui, ó Eu tenho quase certeza que é GG, tá? Quase certeza que é GG Lanceiro vai sair daqui Olha aqui, vai sair centopeia daqui, ó Eita Eita, quebrou logo aqui, ó Ainda bem que é o escaneador de subnúcleo Deixa eu não permitir aqui Por enquanto eu não tô precisando Certeza 33% Fábio Converte o menino aí Olha, terminou a pesquisa de substituições biônicas Bom, agora vai começar a sair bastante raiz de cura Preciso resolver esse zumbido aí Missão disponível Abrigo para um agente Opa, isso é interessante Vamos ver o que vai vir atrás dele Tá interessado em aprender sobre outras culturas Ele quer que você hospede Em Yakutsuki por 21 dias Deve manter o humor acima de 40% Beleza É mulher, não é? É mulher Né, legal Um zumbido psíquico Vou conseguir manter muito Ah, eu tenho alguma missão parada aqui Que me ajudaria Essa aqui não vai dar Essa aqui não vai rolar Alguém vai ter que pular naquela granada lá A gente sume Será que é você? Ou será que é você, Peach? Acho que vai ser o Peach, viu? Ele não é tão bom assim Se eu conseguir colocar ele lá no meio Eu acho que ele não consegue tacar duas granadas Uma ele consegue Preciso de duas granadas para destruir isso aqui Tá Vou soltar o Peach então, eu acho Aí, acabou o zumbido psíquico feminino Muito bom Vamos soltar esse cidadão Eu tenho alguns dias ainda, né? Para me ajeitar aqui Eu tenho quantos dias para esse negócio aqui? Tenho 10 dias Bom, até o oitavo dia para ativar Eu tenho tempo para me preparar Então dá para fazer muita coisa em 8 dias Então vamos soltar o Peach Que ele é um bom construtor Vai me ajudar Eu vou trocar isso aqui Por colunas Para eles não pararem aqui Acho que não é a barricada Acho que é a coluna, né? Vou colocar aqui para desconstruir Fazer colunas aqui no lugar Vou arrastar essa parede um pouco mais Quanto eu tenho de blocos Esse aqui é bloco de granito Vou arrastar essa parede um pouco mais Ou talvez fazer uma curvinha aqui Assim, para evitar qualquer tipo de diagonal Que possa acontecer Porque, mano, vai ser louco o bagulho Vai ser louco Bom, não tem nenhum farol de ativação aqui Tem de descida, né? Tem uns farol de descida Dois farol de descida Aqui, mano O que é que parou o meu projeto aqui? Tinha um escudo de morteiro Olha que área que ele pega Ele não mostra, mas ele mostra os pontinhos aqui Da área que ele protege É esse círculo aqui E antes que alguém se pergunte Não dá para usar o escudo de bala Do mecanoide aqui contra eles mesmos Então, se eu forçar eles a saírem daqui E ficar aqui dentro Os tiros deles atravessam O escudo deles, tá? Eles têm um sistema de defesa aí Digamos, no mínimo Inteligente, né? Vamos dizer assim Vamos lá Deixa eu meter aqui Umas colunas Umas colunas Cinco Já foi cem, né? Três 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 Acho que a coluna evita que eles parem Tem várias coisas que evitam, mas tudo bem E aí, Pit, gostou da estadia na cadeia? Anda, dá uma priorizada aqui, por gentileza Na mesa de usinagem Você que é o bichão da fabricação Temos oito componentes Eles reconstruíram É, reconstruíram aqui fora a turbina Será que vale a pena eu Fechar essa turbina? Porque se eu não fechar ela Apesar que eu posso manter essa porta aqui aberta Se eu manter essa porta aqui aberta Eles com certeza vão vir atacar aqui Isso aqui eles consideram bem Bem prioritário Mas depois eu abro, né? Agora não precisa A Ana está desmontando os mecanoides Mas eu quero que ela construa, na verdade Isso Temos oito dias aí pra Se arrumar Libera esse cabra aqui Nossos mecanoides estão tudo 100% Não, esse aqui está bichado Ana, conserta esse aqui Aí, boa Nossa, parede tudo detonada Agora, olha, mano Como é que estava? 167 aqui, ó Essa parede de granito Pera aí, Ana Não vai embora, não Prioriza isso aqui Prioriza isso aqui Tem que reparar essas paredes tudo Porque senão a Ana vai estar lascada aqui Enquanto isso aqui vier Vai ser Coisa linda Eu ia sacrificar o pit Mas eu acho que eu não vou mais não Não vou mais não Quanto mais mãos eu tiver aqui pra atirar Melhor vai ser Pronto, está reparado Energia, tudo ok Todo mundo aqui Tem algum mecanoide meu faltando? Como é que estão meus mecanoides aqui? Dois levantadores e um limpador Três ceifadores e dois miliciano Tá bom Deixa eu ligar isso aqui de volta Pra reparar ali o meu outro Bom, não vai adiantar muito Que eu acho que Ah não, ela tem uma banda ainda Tem uma banda livre Entenda essa frase aí Como vocês quiserem Consertou Isso Beleza O problema de ter mecanoides Na linha de frente É que Eles vão sofrer Com a granada De pulso eletromagnético E aí eu fico Meio que sem Poder utilizar ela Por causa dos meus ceifadores O ideal mesmo É trocar ceifadores Por Equipar bem humanos O frio também não ajuda muito O que você está fazendo aí Consegue prender ele? Calma Pronto Pode cancelar a prisão Ele pegou o cara Pronto Aí ó Já era Ele sentiu o poder Ele falou assim Deixa eu parar de bater nesse negócio aqui Que o povo não gostou muito não Ela só deu só um Atsumi Ela é um sardo né Ela só falou assim Mano Você vai continuar batendo nesse bagulho aí? Ele falou Não, não Parei Foi mal Quantos dias eu tenho? Bastante ainda né Acabou 9.3 Não passou nem um dia ainda Vai dar tempo de construir tudo isso aqui Acho que vale a pena ver Eu isolar Eu tenho 598 blocos Vale a pena sim No caso aqui é arenito né E aqui pode ser arenito mesmo Deixa eu só ver aqui a área Fechar aqui Vou deixar uma portinha no mínimo né Porque se ele quebrar Bom, se quebrar eu abro É que a porta vai gastar mais material Ó o Peach tá fazendo o serviço dele aí ó Bom, o frio só vai piorar né Daqui em diante o frio só vai piorar Então é um péssimo momento aí Se eu Se caso eu deixar pra chegar até lá Na época que vai ativar esses mecanoides aí Eu vou tá no meio do invernão mesmo Péssimo, péssimo Ih, a Ana ficou grávida Putz, agora lascou Agora lascou E agora Ana Ótima ideia né Aumentar a família Hehehe Ana Ah, meu amigo E agora O que que a gente vai fazer A gente vai deixar Vamos lá mano Como é que essa criança vai vir ao mundo né Essa é a questão Pô, mas o Fábio é artilheiro mesmo hein mano Puxa, é brabo Bom galera Fazer o seguinte Finalizar o episódio por aqui É, a gente se vê no próximo episódio Eu continuo A gente vai continuar se preparando né Pra Pra IPC Talvez seja aí A última batalha né Porque se eu passar disso aqui Dificilmente eu vou morrer Será que dá tempo de eu fazer a A singularidade? Talvez dê viu Talvez dê Vamos tentar no próximo episódio fazer Finalizar por aqui A gente se vê lá Valeu Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri